Se você é uma pessoa que tem dificuldade para falar não quando te oferecem comida, esse vídeo é para você. Eu sou Fernanda Giacomo, sou nutricionista comportamental e hoje eu quero conversar um pouquinho sobre como a gente contornar algumas situações sociais que pode ser em família ou em amigos, onde a gente tem dificuldade de falar não. E você sabe que isso é uma coisa super comum de acontecer? Por isso mesmo que eu quis gravar um vídeo para falar sobre isso. Semana passada eu atendi uma cliente que já é minha cliente há quatro anos e a gente estava conversando sobre isso, porque uma das principais dificuldades que ela tinha no início do tratamento, aliás, que ela enfrentou no início do tratamento foi o medo de falar não para os parentes, né? Então eu vou contar um pouquinho a história dela para contextualizar e depois vou explicar o que a gente fez e o que eu costumo, na verdade, fazer com os meus clientes e comigo também, né? Então essa minha cliente começou o tratamento comigo mais ou menos no mês de setembro, tá? Estava evoluindo super bem. O objetivo era emagrecimento, eu não tinha nenhum problema de saúde envolvido, tá? Era o emagrecimento. E no final do ano, em dezembro, ela iria fazer uma viagem com o marido e depois ela iria ficar, acho que, uns dez dias na casa da família dela, que é uma cidade pequenininha, né? Do interior aqui de São Paulo. Então tem aquela cultura de muita gente em casa, os eventos serem todos regados a muita comida, muita bebida alcoólica. Então ela estava com muito medo de enfrentar essa situação, né? E nós conversamos, ela se preparou durante as consultas para enfrentar esse desafio para ela, né? E a gente estava conversando justamente na consulta dela semana passada, né? O quanto realmente isso já, águas passadas, foi um episódio que aconteceu que ela viu que foi o suficiente para conseguir contornar essa situação. E isso para ela hoje não é um problema, tá? E no vídeo de hoje eu quero falar para vocês o que a gente conversou e quais foram as ações que ela tomou, né? Para conseguir fazer isso. Mas antes eu acho importante a gente falar um pouquinho do que está por trás desse medo, né? Porque para algumas pessoas não faz sentido. Simplesmente não quero comer, eu não vou comer. Mas para outras realmente é uma questão. Realmente é um dilema, não é uma frescura, não é algo, como que eu posso dizer assim? Não é uma frescura mesmo, né? Então essa pessoa, ela sofre com essa questão. E o que está por trás desse medo? Primeira coisa, medo de magoar as pessoas, né? Ou uma pessoa em específico, né? Sei lá, minha avó, que toda vez que eu vou na casa dela, ela faz bolo, faz pudim, faz as comidas que eu gosto. Poxa, ela vai ficar chateada se eu não comer, né? Ou magoar várias pessoas. O medo de parecer chata. Ai, que frescura, né? Porque as pessoas são maldosas, né? Nos comentários, né? Ai, que frescura, come isso daí. Ai, que besteira. Isso não é nada. Eu já ouvi pessoas, clientes me dizendo que só tem sensibilidades alimentares e realmente não podem comer determinados alimentos porque passam mal da família e fica falando que era frescura. Ah, besteira isso daí, come aí, vai. E a pessoa realmente tem essa dificuldade, esse medo de parecer chato, tá? E o outro é o medo de fazer desfeita. Pô, tô vindo na casa da pessoa aqui, ela fez tudo isso e eu não vou comer? Então, tem essa questão ainda de desagradar. Mas percebam que os medos que eu coloquei aqui são sempre relacionados com os outros. E como que você vai parecer perante as outras pessoas? O que as pessoas vão achar de você? Então, é interessante a gente ter isso em mente, tá? E por que que isso pode atrapalhar? Por que que não falar não pode te atrapalhar? Primeiro que você pode estar se forçando a comer algo sem vontade. Já aconteceu várias vezes de eu perguntar pro cliente, pai, eu comi aquilo ali, mas eu nem tava com tanta vontade de comer. Eu comi porque eu tava lá com as pessoas, sei lá, tava num jantar, na casa de uma amiga, ela fez, acabei comendo, mas nem tava com muita vontade, tá? Então, sim, pode acontecer de você comer sem precisar, tá? Comer por obrigação, gente. Fazer coisas por obrigação já é ruim, ainda mais comer, né? Que é uma coisa tão particular, né? Tão sensorial, tá? E o outro ponto é deixar de se cuidar, deixar de fazer algo por você. Como eu dei o exemplo do caso de sensibilidades alimentares. A pessoa, às vezes, ela não se sentir bem comendo um alimento, mas acabar comendo pra não desagradar, tá? Ou até mesmo se a pessoa tá num processo de emagrecimento e ela quer fazer ali um controle de quantidade e de qualidade alimentar, tá? Ou, gente, porque ela não quer resolver a área vegetariana, não quer comer alimento processado, não quer tomar bebida alcoólica, ela decidiu que ela não quer fazer aquilo. Isso já basta, né? Se você decidiu isso, isso já basta pra você falar não e tá tudo bem, né? Então, olha só que relevante que é isso. Parece uma bobagem, mas realmente não é, né? E como que a gente pode fazer isso, né? Como que essa minha cliente, né? Que eu contei a historinha dela no início do vídeo e outras clientes também, e o que eu faço comigo, né? Quando eu me coloco numa situação, estou numa situação dessa, né? Como que a gente pode falar não sem levantar todo esse medo, né? Sem aguçar todos esses sentimentos na gente. Primeira coisa, diga não com amorosidade e educação. Você não precisa ser grosso, não precisa ser estúpido, não precisa, né? Tipo, não, não sei o que, não. Não, muito obrigada, estou satisfeita, não quero mais. Não quero, obrigada, tá? E o mais importante, você não precisa ficar se justificando. A gente tem uma mania de justificar as coisas, não tem? Não precisa falar que você está de dieta, ou que você está querendo emagrecer, que você está fazendo acompanhamento com o nutricionista, ou que resolveu ver a vegana. Não fala! Não precisa, porque se você ainda está firmando a sua autoconfiança, e abre brecha, às vezes, para colocar isso, podem surgir críticas que talvez você ainda não esteja preparado para lidar, tá? Então, se fortaleça um pouquinho mais naquilo, né, antes de você abrir. Mas mesmo que você esteja bem, tá? Já esteja com essa autoconfiança bem estabelecida, você não precisa ficar justificando coisas da sua vida, tá? Não, não, não quero, acabou, não precisa falar o porquê, tá? O importante é você ter a consciência do porquê isso é importante para você, tá bom? Outra coisa, tenha clareza de que se a pessoa para a qual você falou não, e pode ser até a sua avó, tá? Se ela ficou chateada, isso é um problema dela, porque ela que criou expectativas de ficar feliz em ver você comendo um bolo, ou de fazer um bolo para você e você fala, nossa avó, que delícia que está esse bolo. A expectativa é dela, tá? Então, está tudo bem. Sua avó não vai morrer porque você deixou de comer um pudim, porque você deixou de comer um bolo que ela fez para você, ela não vai desencarnar por causa disso, não vai entrar em depressão por causa disso. E mesmo que ela fique chateadinha, você pode ter certeza que ela não vai parar de falar de você, parar de falar com você, isso vai passar. Pode ter certeza que não vai ser um problema na família, você não vai ficar mal falada se você deixar de comer ali o cuscuz que a sua avó fez para você. Então, isso com certeza vai ser resolvido com o tempo, e são nessas situações que você vai se fortalecendo e conseguindo falar não para situações que não fazem diferença para você, e falar sim para aquelas situações que fazem diferença na sua vida e que estão alinhadas com o seu propósito, com os seus objetivos, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você conhece alguém que não sabe falar não, manda esse vídeo para ela e veja o que ela comenta depois, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.